O que é a avaliação do jogo? Saia já para ver qual é o tipo de jogo que nós podíamos ter. Esperávamos que o Bengo, esse é o segundo jogo que fizemos com ele, o primeiro jogo que o Bengo perdeu, mas dessa vez pensávamos que o jogo podia estar complicado, mas foi bom que eu controlei o meu jogo e tivemos a vitória conforme o que aconteceu nesse momento. Felicidades, boa sorte e que estes meninos daqui a algum tempo possam dar frutos a nível das seleções nacionais. Sim, sim, é verdade. Agora nesse momento estes meninos, alguns dos meninos que nós vimos lá, o mais crescido, é o último jogo escolar dele, já vai à idade de 16 para 17, já não será mais possível que ele possa fazer os jogos escolar. Vamos nos preparar agora para os jogos federados, para que ele vá para algumas equipas, que é o nosso bravo do Maqui, que temos lá na profissão do Muxico, para os outros darão continuidade e vamos trabalhar para alguma vez, mas nós viemos aqui comemorarmos, está um jogo tão bonito e maravilhoso. É o último neito.